Eu misturo a minha cor de ameixa assim Com a tua tês de pêssego E da sorvete de amor Um beijo em sua boca É a metade do que sou Um beijo em sua boca É a metade do que sou Saliva de morango Cereja no batom E eu já quase merengue No seu tom E eu já quase merengue No seu tom O amor me fez caivota Outra vez No mar azul de você Descortinando o cais Por dentro do amanhecer Quem sabe inventar o amor Sabe o perigo que corre E o que pode ser maior Que essa paixão nuclear Que nem um anjo de porre Que nem um anjo de porre Que nem meu jeito de amar Quem sabe inventar o amor Sabe o perigo que corre E o que pode ser maior Que essa paixão nuclear Que nem um anjo de porre Que nem meu jeito de amar Quem sabe inventar o amor Sabe o perigo que corre E o que pode ser maior Que essa paixão nuclear Que nem um anjo de porre Que nem meu jeito de amar Que nem um anjo de porre Que nem um anjo de porre